A noiva Ingrid Martins, de 27 anos, viralizou na internet depois de revelar durante seu casamento que foi realizado em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, a gravidez que ela escondeu da família por 5 meses. O vídeo publicado por sua irmã, Stephanie Martins, nas redes sociais, mostra o momento em que ela fez a surpresa à família e já conta com mais de 560 mil visualizações. O casamento aconteceu no último dia 2 de julho, em uma igreja do bairro Boa Vista. O vídeo também mostra o chá revelação de sua filha, chamada Ana Clara, e foi realizado durante a festa do casamento. Ingrid diz que a ideia de esconder a gravidez foi dela e que, apesar de receoso seu noivo e agora marido, Veverton e Ivan Machado logo topou. Originalmente, o casamento estava marcado para 2020, mas devido à pandemia da Covid-19, precisou ser adiado duas vezes. Ingrid e Veverton estão há 11 anos juntos e ela explica que, além de ser seu grande sonho, sua gravidez era algo esperado por toda a família. A mãe conta que a bebê, Ana Clara, será a primeira neta e bisneta de seus pais e avós.